Olá pessoas incríveis da internet! Estou aqui hospedada no hotel Massafera Eu amo essa menina! Karen, você sabia que quando eu abri meu canal A gente gravou um vídeo junto E aí depois disso, eu gravei com umas pessoas E a Karen, eu amei gravar com ela Eu to namorando gravar com ela desde quando ele não tiver bokei Não é verdade Só que aí eu viajo, daí quando eu volto ele não tá aqui Mas estamos aqui hoje Estamos, mas foi o único dia, né? Fala aí! Que depois ele viaja, depois eu viajo e já era E o que a gente vai gravar? A gente vai gravar o desafio da confissão Como é que funciona? A gente fez três confissões aqui, três histórias Duas são verdades e uma mentira Então, eu vou escolher um envelope seu E você vai ter que me contar essa história com detalhes E depois eu vou ter um minuto pra te fazer perguntas sobre essa história E você tem que responder Depois desse um minuto eu tenho que adivinhar se é mentira ou se é verdade a história Mas eu não vou contar os três casos, eu vou contar um Não, você vai contar um Quer começar ou eu começo? Tem que mandar Essa aqui vai ser a história Chamei a polícia em casa O negócio é o seguinte Eu sou super 8 ou 80 Tem épocas que eu amo sair Se eu tô na época de amar sair Eu saio de segunda a segunda Tipo, eu amo sair E tem época que eu amo ficar em casa Odeio sair Então, eu só fico em casa o dia inteiro Tipo assim Meus amigos falam Vamos fazer alguma coisa? Eu falam Vamos lá em casa Tipo, eu não quero sair Estava eu nessa fase de ficar em casa Aí tudo era em casa Era assistir televisão em casa Era receber Foi daí que veio o nome Hotel Massafera Porque tudo A galera falava Vamos lá pra casa Aí ia ranchando Cada hora mais gente lá em casa Era desfile Tinha passado Desfile da Victoria's Secret Não sei o que lá Aí ia passar aqui no Brasil Sabe? Acho que passa no TNT Não sei o que canal que passa o desfile A Alessandra Ambrose Estava hospedada lá em casa Por coincidência no dia Eu falei Miga, vamos fazer uma festinha em casa Para ver nossos amigos assistir o desfile Ela Vamos não sei o que lá Aquela confusão Aquela gritaria Eu e as andy Eu lá em casa Maravilhoso Aquela confusão Drink dali Drink daqui Acabou o desfile Continuamos na festinha Música DJ Uhuuu Aquela bebedeira Todo mundo bêbado Era 3 horas da manhã A galera ia embora Aí eu fui ficando cansado A Alessandra também No outro dia ela tinha trabalho Eu vi que a gente faz A galera não vai embora Eu quero dormir Ela Eu também Você me convidou Os amigos teus mandam pra galera ir embora E eu vi a Alessandra desesperada A galera não ia embora Eu meio bêbado Eu queria ir embora Aí eu chamei ela no banheiro Falei assim Vamos ligar com a polícia Falando que é o vizinho Falei assim A polícia vai baixar aqui em casa Ela falou Galera, acabou Não tem mais jeito A polícia chegou aqui E vamos encerrar a festa Aí ela falou Vamos Aí eu vi ela chamar a polícia Foi o único jeito de acabar a festa A gente fingiu que era o vizinho Aí eu Putz, cara, vocês não vão acreditar A polícia ali embaixo A polícia baixou na casa E eu e eu fingi que era o vizinho Deixa eu marcar um minuto Mas essa história me parece muito verdade Tem muitos detalhes, né? Pô, eu sou muito bobinha O que a polícia fez quando chegou na sua casa? Falou Interfonou O porteiro falou Pelo amor de Deus O porteiro ainda queria convencer a polícia Não ia porque o porteiro não sabia Aí o porteiro ligou todo com vergonha Aqui em casa, né? E falou assim Ai, Matheus E a polícia falou assim Você não vai acreditar A polícia tá aqui embaixo A polícia quer que desligue o barulho A polícia chegou a subir? Não Ninguém teve que descer pra falar com a polícia? Não E quem que ligou pra polícia? Foi você ou Alessandra? Nós dois juntos A gente no banheiro rindo A gente tava meio tempo, meio rindo Aí a gente ligou rindo assim Na hora a gente... Eu falei A gente tava juntos No banheiro Quando foi essa festa? Foi num desfile da Victoria's Secret Mas não desse ano Acho que do ano passado Acho que do ano passado Não tenho certeza se foi do ano passado Ou retrasado Não sei mais o que perguntar Tá! Eu vou chutar Que é verdade Que é uma história muito boa Conta a sua primeiro Depois eu conto a sua primeira Quero essa Não fui pra Disney na promoção Então Quando eu era pequena Eu devia ter o que? Uns 12 anos Tinha uma promoção na cidade Que o prefeito todo dia Todo ano ele fazia uma promoção E ele levava algumas crianças Do ensino de escola pública Pra Disney E aí essas crianças Iam com tudo pago Elas só precisavam levar Um dinheirinho pra gastar lá E aí você tinha que escrever Uma redação Pra se candidatar Pra essa... Essa promoção E daí teve um ano Que eu falei assim Cara, esse ano eu vou pra Disney Que era o meu sonho ir pra Disney Minha família era super... Tipo a gente mal viajava Pra dentro do Brasil Como é que a gente ia pagar Uma viagem pra fora do Brasil? Então tipo assim Nas minhas possibilidades Na possibilidade da minha família Eu achava que eu nunca ia ter Essa oportunidade de ir pra Disney Então essa promoção Era a única chance Que eu ia ter na minha vida De conhecer a Disney E aí eu escrevi uma redação Eu arrasei na redação Ficou muito bonita E eu esforcei o ano inteiro Pra ter notas muito boas Pra eu poder ter mais chance Porque era assim tipo Era criança exemplar E aí na hora Não era mais pela redação Era um sorteio Então não importava mais Eu ter feito meu esforço Tirado muitas notas boas Ou então eu ter feito Qualquer pessoa que fosse sorteada Qualquer pessoa que fosse sorteada Ia ser E daí uma das mulheres Que tava no sorteio Ela falou assim Cara, mas você fica tranquila Porque o seu nome Com certeza vai sair Não sei o que E eu comecei a achar Eu vou pra promoção Não sei o que Vai ser eu Sabe quando você participa de um sorteio Que você tem certeza absoluta Que vai ser seu nome? E ainda mais porque a mulher Ela ainda tinha dado a entender Que ela ia dar uma roubada Pro meu lado Então eu fiquei tipo assim Ai, eu me esforcei Essa mulher ainda vai roubar pra mim Eu vou pra Disney Minha mão tava gelada assim Eu lembro que foi num dia A gente nunca ia nessas coisas de colégio Que tinha ó Esses tipo Quando as pessoas se reúnem Tipo uma reunião de pais Dependentes do colégio E nesse eu fui E era um auditório grandão E eles fizeram um sorteio lá na frente E eu não fui Selecionada Quem foi selecionada Foi uma amiga minha da sala Depois disso Eu fiquei com muita raiva dela Eu não queria nem olhar na cara dela Porque ela roubou a minha chance De ir pra Disney E aí ela foi pra Disney E ela voltou E ela ficava contando Como foi a melhor época da vida dela E eu tipo Muita invejosa Muito tipo assim Cobra né Ai desgraçada Roubou a minha chance Eu saio muito na sua verdade Aham Que seta você falou Acho que oitava Não, antes Quinta, sexta, sexta, sexta Como que vocês iam pra... Como que você ia pra Disney Se seus pais não ia Não pode viajar a menor de idade Mas aí um guia Com outras crianças Entendeu? Era uma viagem com guia Ai poderia Entendi Você já tinha passaporte? Não, não tinha nada Nem passaporte, nem visto, nem nada Ai meu Deus Que eu vou perguntar É difícil perguntar É difícil Ai meu Deus Que desespero Eu perco alguma coisa Eu não quero dar mais? Não Ai, tô desesperada Perdi a chance de me perguntar Para, eu quero perguntar Para, pausa Não pode Vai, 36 37 8 E... 8 Cris No 8 intuition 1 A minha história não é com a história, mas já bejei AAAAAAAA Quando você tinha pergada aqui na época, você não tinha beijado? Quando você veio aqui gravar com a vida, você não tinha beijado mulher até então? Você me falou que tinha? Eu perguntei essa Eu tinha sim Mas eu perguntei Mas eu bejei mulher quando eu tinha uns 21 Então eu tinha sim Você acha que a minha história é verdade ou é mentira? Eu acho que é mentira E a sua? Eu acho que é verdade Para! Se a história é verdade ou é mentira? Verdade É verdade, sabia que tinha um detalhe A minha história é mentira É mentira É mentira Sabia! UUUU Mas ela é verdade também Ela é parte verdade Ah, muito fácil Então ela é mentira Não, é a parte verdade sim, porque tinha mesmo um sorteio Mas é mentira Mas é mentira que tinha uma mulher, não tinha uma mulher Que falou que eu ia ganhar E nunca foi sobre notas e redação Sempre foi pelo sorteio Eu amei Mas depois eu fiquei chateada mesmo com a menina O nome dela é Fernanda Tinha todas as Fernandas Ela era loira e muito alta Verdade é mentira Deixa eu falar uma coisa agora Galerinha pra vocês que estão assistindo A gente tinha combinado Pra você também De fazer um outro jogo primeiro Só que eu gostei tanto Vamos colocar mais um papel E ai porque no meu canal a gente também vai Pra galera conhecer a gente Porque eu amei esse Pode ser? Pode! Então agora a gente vai gravar pro canal dele Com mais duas histórias Uma de cada E ai eu quero saber Se vocês acertaram que era mentira Que é a verdade Como é que é? Me conta Beijo E até a próxima Se você conhecer Ai Se você conhecer a Fernanda Que foi pra Disney no meu lugar Pode machucar Mentira Ela é tão boazinha Beijo galera Tchau 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 Tchau